Bom dia, pra quem acordou 6 horas da manhã, que está animadinha aqui, com o sol maravilhoso, com o meu toque de escuro que eu não gosto, mas vou colocar só pra... porque ele disse que eu fico bem, mas gostamos. Olha, estamos indo pra Macapê. Vou mostrar um pouquinho da estrada, tentar mostrar porque ele fala que eu balanço. Começando a viagem agora, o amor tá bonito. Como sempre, ele é bonito, tá? Desejo pra vocês um dia abençoado, que vocês curtam bastante o dia. Curtam com seu amor, tá? Até mais tarde. Fica lindo, 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 lindo. E essa música é bonita.